Estamos de volta para o segundo bloco do Amazônia de hoje. Eu quero começar agradecendo a sua companhia. Obrigada por reservar essa uma horinha do seu tempo para ficar aqui com a gente. O assunto agora é arte. A gente falou no início sobre uma exposição, não é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Uma exposição que retrata paisagens regionais aqui no Memorial dos Autonomistas. E eu vou conversar agora com o artista responsável por essa exposição, o Sérgio Seoliques, que é artista plástico. E vai explicar para a gente todos os detalhes acerca dessa exposição que está rolando aqui no Memorial até o dia 2, não é? Até o dia 2 de maio, que vai estar em exposição às minhas obras de arte. Então, iniciou dia 8 e vai até o dia 2. Durante a semana é aberta e aos finais de semana também. Sérgio, me fala um pouquinho do seu trabalho. A gente vê aqui obras em telas também e em lajotas, não é? Bom, esse dom é desde criança. Desde criança eu tenho esse amor pela arte, esse carinho pela arte de desenhar ou de pintar. Então, a partir dos meus 16 anos, eu tive essa oportunidade de um projeto aprovado e desde então eu não parei. Iniciei profissionalmente desenhando e pintando. E desde então eu faço belas obras de arte. Sérgio, então me fala um pouquinho sobre cada uma dessas obras. Você vinha me dizendo nos bastidores que elas não são simples retratos de fotos, por exemplo. Você mesmo desenvolveu, não é? Com base na sua experiência mesmo na região, não é? Isso. Todas as pinturas que estão aqui, de nenhum lugar eu vi, mas tudo que está aqui em exposição foi criatividade minha. Isso vem do amor que vem do coração e da mente. Isso se torna ainda mais uma obra de arte mais valiosa. É como as cores se transformam em um diamante valioso. Isso sim, todas as pinturas que vejo aqui, elas me deixam mais tranquilo, mais leve. Se torna ainda mais uma obra de arte com mais cores, mais vida. Um ambiente onde nunca foi visto, mas sim estar presente, num lugar tão perto, onde todos possam ver. Assim, a minha criatividade, que desenvolvo em cada pintura em alajota e também pintura em tela, se torna ainda uma obra de arte única. Cada obra de arte que está aqui, ela é única pela sua expressão, pela vida e pelo carinho que aqui tenho. Por cada uma dessas. Sérgio, me fala um pouquinho sobre a técnica que você utiliza para fazer esses trabalhos. A gente vê aqui que tem alajotas, não é? Como eu disse, também as telas. A técnica é a mesma ou o que diferencia uma da outra? Bom, cada um tem um carinho especial. Todas elas que eu faço a pintura é tinta a olho. Então, a pintura inteira eu utilizo o pincel. E não deixa de ser uma criatividade. O que me traz e que me torna mais próximo é a água, é a chuva, é o céu. E alajota, cada uma dessas, representa uma história, um significado, uma natureza tão especial que são as cores vivas. E a gente estava falando ainda há pouco, no início do programa, que hoje é dia do descobrimento do Brasil, não é? A gente sabe que lá em Portugal, pelo menos na Europa, é muito comum que existam trabalhos como esse em alajotas, não é? Que retratam um pouco da história, da cultura do país. Aqui no Acre, pelo menos, ou na região em si, a procura, a aceitação por esse tipo de trabalho é muito grande? Ou as pessoas ainda estão se acostumando a adquirir esse tipo de trabalho? Bom, aqui no Acre é muito conhecido como pintura, vamos supor, que faz na hora, que faz na rua. Eu não. Eu procuro me organizar melhor. Eu procuro fazer em casa, faz com mais calma. Eu tenho essa expressão, essa criatividade mais valiosa. Isso me faz fazer pinturas tão imensas, com grande quantidade, para fazer uma exposição melhor. Para quê? Aqui no Acre é muito carente de arte. Então, essa organização que aqui colocam é para que as pessoas entendam melhor que a arte aqui no Acre há um dom. Há um artista que tem essa dedicação pela arte, esse valor, busca todo dia, entendeu? Melhorar. E é assim. Sérgio, e muitos artistas aqui do Acre procuram especializações, procuram se desenvolver, mas também tem muitos que acabam resistindo aos desafios e, infelizmente, abandonam a arte por conta dos desafios. O que você diria para aquele artista que possa estar nos acompanhando não só no Acre, mas também nos outros estados da região? Entre os estudos que venham fazendo, as observações que venham olhando, ao mesmo tempo me torna um amor forte pela arte e, ao mesmo tempo, vejo outros artistas que têm dom e que não persistem, entendeu? Eles falam naquela situação, não tem aquele ânimo. Então, assim, eu como artista, eu sei o quanto é grande o amor pela arte, para desenhar, para pintar. Nas escolas, você fazer uma pesquisa tem muitos dons, muitos talentos, muitas pessoas que gostam, de várias formas que a gente possa compreender, mas falta oportunidade. Mas deixo a todos vocês que isso é praticamente normal, isso se torna um exemplo para que, quando vai pintar ou desenhar, se tem aquela inspiração mais bonita de fazer, utilizando as cores ou desenho. Mas também para executar tudo isso, é preciso ter apoio, não é? Você tem conseguido, particularmente falando, esse apoio para poder levar essas obras para o conhecimento do público? Depois a gente vê o caso, por exemplo, dessa exposição que você está fazendo agora, que vai até o dia 2. Conta com o apoio, não é? De algumas pessoas para poder levar isso adiante, não é? Até o dia de hoje, eu passei por muita dificuldade para conseguir exposições, para expor meus trabalhos. Mas, assim, hoje eu tenho uma grande oportunidade de expor meu trabalho aqui no Memorial dos Autonomistas, já é a segunda vez. Então, é uma grande oportunidade que também não deixe de agradecer o Arca Criativo. Ele me deu esse apoio, essa oportunidade para poder divulgar meu trabalho, me deu algumas ideias para que eu possa me organizar um pouco melhor. Então, assim, já tenho a minha organização, mas eu tenho mais apoio ainda, que é para evoluir, para que toda a minha arte que faço possa chegar para todos que querem ver. Sem dúvida, a gente vai dar uma paradinha agora, Sérgio, para um intervalo rapidinho, mas você continua com a gente, porque a gente vai continuar falando sobre esse trabalho daqui a pouquinho no Amazonia agora, então não saia dali. E aí . Legenda Adriana Zanotto